Eu vou ser sincero, eu sempre fiz entrevista e eu sempre tocava um pouco nesse assunto do coração. Então vamos dizer assim que o Ceará já sabia, mas a gente achava que, vamos ser bastante sinceros aqui, a gente achava que era uma coisa que não ia atrapalhar, que não ia agravar. E eu mesmo, pô, eu mesmo a vida inteira eu achava que nunca ia agravar. Então vamos voltar um pouco lá atrás, sobre a questão do coração, né, onde quando eu fui, quando eu fiquei sabendo que eu tinha um problema, né, com 17, 14 anos, 14 anos eu fiquei sabendo. Eu sempre, desde pequeno, desde 5 anos de idade eu corri atrás de bola, então eu sempre fazia exame também, sempre fazia exame, sempre fazia exame, nada. E aí quando eu e minha família decidiu, ah, vamos pra São Paulo, vamos pra São Paulo, a gente vai bater na porta dos clubes lá, vamos ver o que a gente consegue. E quando a gente vai fazer teste pela internet, peneira, né, lá eles falam, né, leva 100 reais da inscrição e o teste cardíaco. Aí eu falei pra minha mãe, vamos fazer o exame antes de ir pra São Paulo, que a gente já fica com o exame na mão. Beleza, vamos fazer exame, eu sempre fazia exame, porque eu jogava no Berlante, então eu sempre fazia exame, sempre pedia. Então, assim que eu fiz o exame, o cara me chamou de volta, ó, tem uma alteração aqui, essa alteração que você não pode jogar bola. E eu lembro que eu era meio que esquentado, né, até hoje um pouco, né, mas eu melhorei bastante. Eu lembro que o cara quando falou que eu não podia jogar bola, eu fiquei bravo, comecei a xingar ele dentro da sala, minha mãe me segurava, porque, pô, o cara, a gente, eu tô prestes a ir buscar um sonho meu, um sonho da minha família, e o cara chega, pô, tu não pode jogar bola, esquece, tu não pode, o cara falou desse jeito. Então, eu falei, caraca, eu fiquei sem reação, a única reação que eu tive na hora ali foi, falar, você tá ficando louco, que não sei o quê, querendo passar por cima de um cara que é estudado e conhecido, né, e eu com 14 anos de idade. Então, dali eu falei pra minha mãe, não, mãe, eu vou sim mesmo, mas precisa de teste, precisa dos negócios, não, vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. E minha mãe falou, vamos, então vamos. Minha mãe morrendo de medo, né, minha mãe preocupada, ia acontecer alguma coisa. E a gente foi assim mesmo. Então, vamos pra São Paulo, eu lembro que lá eu batia nos clubes e os clubes falavam, tá doido, não pode, não dá, você é bom jogador, mas não pode, a gente não vai ficar com você, é um problema pro clube, é um problema pro clube. Então, foi ali que eu fiz, com 17 anos, fui fazer minha primeira cirurgia, minha primeira cirurgia era, ela era, meu problema era tão, tão assim, é, é, único de acontecer que, que teve mais de 50 alunos que foram pra estudar o meu caso. Então, é um caso muito raro. Então, é, eu fui pra fazer o exame, é, o, 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 o cateterismo não conseguiram fazer, não conseguiram. E, com 18 anos, eu falei, ah, mãe, não vai dar certo, é, se na base, se na base não tá dando certo, imagina, quem dirá no profissional. Então, vamos pra casa, é, eu tô com 18 anos, não, não ganhei dinheiro ainda com futebol. Então, vamos, vamos pra casa, que eu vou estudar, né, perdeu o tempo que eu não estudei, é, eu vou estudar agora, vou trabalhar. E, meus pais, mano, isso tá com você, cara. O bom dos meus pais é que eles, que eles, em toda fase da minha vida, eles sempre me apoiaram. Independente de qual fase, eles sempre me apoiaram. Então, minha mãe foi, falou, então tá bom, meu pai também, meu pai triste, né, que é um sonho do meu pai, meu irmão também triste. Mas, a gente, é, esperou o tempo de Deus, né, e quando, é, eu comecei a, a, a orar bastante em relação, porque eu sou, é, evangélico, não, então, é, eu oro bastante em relação a isso. Então, quando eu, eu comecei a orar, falei, ah, Deus, né, eu vou, eu falei direito, né, meu Deus, vou ter minha vida aqui. É, a partir do momento que é pra acontecer mesmo o futebol, as coisas vão acontecer naturalmente. Então, eu lembro que todos os dias eu fiz essa, essa, essa oração, eu lembro que, depois disso, eu não assistia mais jogos, não assistia mais jogos nenhum, porque era, era ruim pra mim, né, porque aí eu ia ver amigos que, que estavam jogando comigo, jogando profissional, não é que é questão de inveja, né, mas é questão que você fica, é, 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 triste com você mesmo, que era, você poderia estar também fazendo isso, né, mas, então, eu decidi, fiquei um ano e meio sem futebol, não, não via, não jogava, não fazia nada, eu realmente, eu parei de tudo, então, eu estudava, trabalhava, comecei a conquistar minhas coisas, e eu comecei, eu orava todos os dias, assim, é, quando foi ver, cara, eu, quando eu fui parar pra ver, assim, eu já tava no América Mineiro, é, no Sub-20, é, é, eu já tinha jogado profissional pelo Bilandio, o Bilandio me emprestou pro América, e, eu falei, caraca, olha onde eu tô já, né, e aí foi onde, começou a dar o início, né, e, e, lá no Volta Redonda, é, eu tinha feito os exames, é, e tinha dado, é, antes tava dando pré-estalação, é, um problema menor, né, menor do que o, quando eu cheguei no Ceará, e, lá, lá, eles passaram por cima, ah, não, vamos, vai, assim, continua, assim, continua, assim, mesmo, não sei o que, continua, continua, minha mãe sempre com medo, minha mãe sempre com medo, e, esse negócio aí, não sei o que, eu não tô nem aí com futebol, tô preocupado com você, não sei o que, não sei o que, aquela preocupação de mãe, né, então, eu lembro que, é, quando eu tive o convite do, do Ceará, eu lembro que, eu fiquei tão em choque, é, não só por, por ir jogar uma Série A, e, por ir jogar pelo Ceará, então, eu fiquei em choque, a primeira coisa foi sobre o coração, eu falei, mãe, vou chegar lá, o Ceará é um clube grande, vou chegar lá, porque lá vai fazer muito mais exames, vou chegar lá, isso não vai dar certo, não vai dar certo, minha mãe, não, vai dar certo, vai dar certo sim, eu amo que eu amo, não é isso que você sempre sonhou, ou então, minha família sempre me apoiando, né, e, lembro que fui, aí, treinei, a primeira semana, aí, eles tinham, eles já sabiam, né, e, ah, vamos fazer o, vamos fazer o exame, aí, fez, aí, eu falei, batata, que vai dar, falei, falei pra minha mãe, pra minha esposa, falei, vai dar, vai dar ruim, mãe, não, fala assim, não fala assim, vai dar ruim, aí, fiz o exame, o cara falou, você tá ficando louco, médico lá do Ceará, você tá ficando louco, esse problema é ritmia, você não pode nem tá jogando, você não pode nem fazer exercício físico, você tá ficando louco, aí, eu, acostumado já com escutar isso, né, você, fazer o quê, né, aí, eu falei, meu, doutor, é um sonho, você tá ficando louco, que não sei o quê, aí, já, aí, tiveram a reunião sobre, sobre o meu caso, faz cirurgia, não faz, aí, eu lembro que o meu empresário falou, ah, vou fazer reunião pra ver o que vai ser feito de você, você vai devolver, e eu, já comecei, falei, eu falei, Deus, não é possível, cara, o tanto que eu lutei por essa oportunidade de jogar uma Série A, ainda mais pelo Ceará, o tanto que eu lutei por essa oportunidade, não é possível que agora ela vai, vai, tipo, simplesmente assim vai acabar, em menos de uma semana, é possível, então, eu lembro que o, o, o presidente chegou em mim e falou assim, não, pode ficar tranquilo, né, aí, ele falou, eu lembro que o, o meu empresário falou assim, é, o presidente falou, eu não tinha muito contato com o Robson na época, na época eu tinha acabado de chegar, aí, ele falou assim, é, o presidente, porque, aí, falou, ó, você tem, você tem uma semana de clube ainda, não, não, não deu tempo de fazer o convênio, o que que ele falou, ele falou assim, ó, pode ficar tranquilo, que a gente vai fazer a cirurgia, o seu convênio não saiu, e a cirurgia é muito cara, muito, muito cara mesmo, eu falei, você pode ficar tranquilo, se o seu convênio não sair até amanhã, a gente vai pagar do meu bolso a tua cirurgia, é, pode ficar tranquilo, aí, eu já comecei a ver confiança, nossa, e detalhe, detalhe, eu sempre falo, eu tive mais seis propostas de, de clubes grandes, mais seis propostas, clubes do Rio, mais, sabe quando, sabe quando você, você vai pelo coração e pela fé, não, eu tenho que ir pelo Ceará, eu tenho que ir pro Ceará, eu tenho que ir pro Ceará, meu empresário também, não, vambora, 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 fomo pro, pro Ceará, aí deu no que deu, né, cara, eu sempre falo que, eu fiz duas cirurgias pelo Ceará, né, fiz uma em, em, na capital, e outra em São Paulo, e, e, porra, é absurdo o valor da cirurgia, mas, enfim, e, porra, clube nenhum, cara, eu falo, falo, clube nenhum, clube nenhum, se eu fosse na situação que tava, né, de pandemia, se eu fosse, em vez do, 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 do clube ter um, um retorno, o clube, na hora que eu cheguei, o clube gastou, então, eu sempre falo, em todas as entrevistas eu falo, clube nenhum, que se eu fosse, ia me devolver, não, ia fazer o que o Ceará fez, não, eu falo com toda certeza do mundo, clube nenhum ia fazer o que o Ceará fez por mim, então, isso é, porra, tá maluco, só uma gratidão gigantesca que eu tenho pro resto da minha vida. Tchau.